Bom galera, agora que secou, eu vou despejar a resina aqui dentro. Não pode ser resina líquida, tem que comprar talco, onde vende resina, vende o talco para misturar na resina para ela ficar grossa. Pode ser aquele spot de massa plástica, aquela que passa no carro, que vende em qualquer loja de materiais de construção, só que é mais caro. Eu aconselho comprar o talco e misturar na resina, porque sai bem mais barato, em torno de R$1,00, R$1,50 o quilo. Depois de misturar a resina com talco ou usar a massa plástica, é só colocar o catalisador, misturar bem. E despejar na forma. Agora secou, eu tirei o excesso que estava aqui, quebrei. Ó, tá aqui ó. Essa parte já é de resina, ó. Essa aqui é do gesso. Se quiser usar depois para fazer outra forma idêntica a essa, é só colocar os camarões em cima aqui de novo e refazer. Aqui ó, agora essa aqui é de resina. Nessa do gesso eu fiz uns furinhos, tá? Aqui ó. Que daí depois na hora de despejar a resina por cima, ficou o furinho virado ao contrário, ó. Que é onde uma forminha vai encaixar na outra, para não ter perigo, para deixar bem centralizado. Vamos para a próxima etapa. Agora, tem que passar a verniz aqui, tá bem seco já. Tem que passar umas duas mãos de verniz, deixar secar bem, para colocar a resina por cima novamente. Bom galera, forminha de resina agora, um lado tá pronto, ó. É de resina, não é mais gesso. Já deixei ela secar. Agora essa parte é meio complicada, porque eu não consegui encontrar um desmoldante. Tem cera, tem vários tipos de desmoldante aqui em Floripa. Mas eu coloco, eu passo um verniz aqui em cima e depois boto silicone líquido, óleo, margarina, qualquer coisa que serve como desmoldante. Eu gosto mais de usar, eu passo o verniz já, porque na resina depois vai ter que ser feito, passado o verniz. Eu passo o verniz, espero secar, dou duas mãos de verniz e é importante deixar bem lisinho. Porque daí agora que eu vou despejar a resina por cima, ela vai ficar bem, vai ficar uma forma lisa, não vai ficar uma forma áspera. Agora é só colocar aqui em cima e despejar. Essa parte, como é o camarão do que vai perninha, tem que ser a parte grossa, tá? No camarão do formato maré não precisa. A parte de cima só pra cobrir os camarões, não precisa. De gesso tem que ser as duas partes grossas, porque é uma forma que ela é fraca, tem que ser bem grossa. Mas de resina só cobrir os camarões deu, ela já fica forte. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom galera, tirei o gesso daqui da borda, agora tem que abrir. Fica com cuidado, tá? Porque eu me esqueci, antes de largar a resina, é bom largar um silicone líquido. Silicone líquido ou óleo desigripante, qualquer coisa, WD40, vai ser mais fácil de desinformar. Eu esqueci de botar, mas eu esqueci de botar. Não, tá abrindo. Ó, fizinho. Tá meio grudento ainda aqui, fiz isso muito rápido. O bom é deixar secar bem. Ó, detalhe, ó, as perninhas eu cortei, Dudu. Tá? Que agora ficou o furinho aqui, ó. Ficou o furinho, que eu vou pegar a furadeira e fazer o furo vazar até do outro lado. Ficou até o furinho aqui, ó, pra colocar o chumbo, mas isso é besteira que eu não uso. Só atrapalha pra tirar o camarão. Prontinho a forma. Agora é só passar a verniz, umas duas de mão de verniz. Pode ser em spray, que é melhor, que tem que ser uma camada bem fina, é só pra dar o brilho no camarão. Passa a verniz, lava bem ela, tira tudo o resíduo. Pode passar quirosene, importante é lavar bem ela, deixar secar bem e passar verniz. Ó, ela encaixa perfeito uma forma na outra. Agora eu vou passar verniz nela e logo em seguida eu vou fazer o vídeo ensinando a fazer os camarões. E aí E aí E aí E aí